Pessoal, nessa reta final de campanha, chegando aqui em Madureira, queria tirar um minuto para vocês para mandar uma mensagem muito importante, um alerta aí fundamental. Tem um vídeo circulando por aí, de um fulano que foi fundador do Novo e que saiu do partido porque não passou no processo seletivo, agora é candidato para outro partido e ele está dizendo para os filiados e apoiadores do Novo votarem no Bolsonaro, se passando como ainda uma pessoa que tem importância dentro do partido. Tudo isso é falso, tudo isso é mentira e o pior, a turma que apoia o Bolsonaro, seus militantes fazem exatamente as mesmas coisas que a gente critica tanto em relação aos petistas, ficam divulgando notícias falsas. Queria dizer para vocês o seguinte, nossa candidatura está com tudo, estamos andando aqui na rua, muita gente apoiando e amanhã vamos fazer a diferença, vamos votar com orgulho, vamos votar com coragem, vamos votar no Novo para a mudança, para a esperança que a gente quer ter para o Brasil. É isso aí, conto com vocês, divulgue essa mensagem para mais gente não cair nessa armadilha. Forte abraço a todos!